Oi, aqui gente, minha gente, tem uma novidadezinha legal pra vocês, espero que vocês gostem também, porque eu gostei demais da conta, minha gente, olha que dia maravilhoso, que coisa extraordinária, olha que céu, olha, olha, minha gente, tô ali pintando, terminando de pintar uma parte aqui da garagem, porque sábado nós vamos fazer uma reunião familiar aqui, eu quero que esteja tudo bem bonitinho, vou mostrar pra vocês uma novidadezinha legal, hum, hum, então, minha gente, tem um monte, não é esse aqui que eu vou, a novidade não, mas eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente, tem um monte de gente falando, tô doida pra ver a artinha pronta, então, por que que eu não finalizei, o estefo tá bem curtido, mas além da terra ter sido pouca terra preta, foram seis sacos de 25 quilos, eu pedi hoje mais seis pra fazer pelo menos uns três canteiros, né, e ainda não fiz, gente, porque a noite, os caramujinhos, é, com o frescor, né, da noite, eles ainda estão aparecendo, eu estou eliminando todos aí, quando dá umas nove horas da noite, eu venho aqui, acendo as luzes todas, fica bem claro, eu venho aqui e resgato, coloco no saco pra colocar pro lixeiro, enquanto não terminar, gente, não acabar com tudo isso, eu não vou ter coragem de fazer uma horta, pra jogar tempo e dinheiro fora, e não poder comer, né, mas então, minha gente, o que eu ia falar pra vocês, olha, passei o branco ali agora, daqui a pouco eu vou terminar de passar nessa parte, aqui em cima eu não vou passar cá não, vou passar de tinta plástica mesmo, pra ficar bem branquinho, mas minha gente, sobre, olha, 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 sobre a ONU, né, que eu vendi, que eu disse, que era minha relíquia, né, uma coisa que eu guardava pra sempre, né, que eu tava sempre arrumando, deixando bem bonitinha, então, tive que vender por conta do documento, que eu não encontrei a ex-proprietária, pra passar o recibo, né, pro meu nome, então, com o dinheiro que nós vendemos, eu tava vendendo a R$ 5.800,00, no final, o homem vem, chorou, chorou, deixou, tive que deixar por R$ 5.500,00, com o dinheiro eu comprei esse daqui, é um Corsa 2006, a gente chegou ontem, vamos dar uma lavada, sim, gente, a situação, ele tá todo inteirinho, a situação é que eu vou mandar pintar, porque tá sem, tá uma tinta que parece que foi pintada com spray, né, mas ele tá todo inteirinho, na, acho que terça-feira já vou mandar pro pintor, por dentro, não é novo, né, gente, porque é 2006, né, mas tá bem, ó, conservadozinho, isso aqui já é o pezinho da vizinho, tá conservado, é, evidente, comprei por R$ 4.500,00, vim de arrumar por R$ 5.500,00, comprei esse por R$ 4.500,00, sobrou R$ 1.000,00, ó, o pezinho da vizinha, sobrou R$ 1.000,00, o que que eu fiz? Tava com três multas, já paguei, ontem, as multas, e com R$ 2.022,00 e R$ 2.023,00 atrasado, também paguei, com o dinheiro que restou os R$ 1.000,00, então, deu pra investir direitinho, né, minha gente, ele não tem problema, assim, de mecânica, o Glock já olhou tudo que ele conhece, né, é, o único problema mesmo é a gente mandar pintar, que vai ser já semana que vem, que eu não gosto de carro sem brilho, olha, tá feio, mas a lataria tá legal, é, é roda de magnésio, os pneus estão em bom estado, então, mesmo ter perdido, gasto tanto dinheiro na ONU, o bom é a gente andar regularmente, né, gente, então é isso aí, olha, eu tô registrando pra vocês verem a pintura que tá feia, mas semana que vem, assim que ele chegar, eu vou mostrar pra vocês como está, e, finalmente, graças a Deus, o Glock vai trabalhar com ele, fazendo entrega de aplicativos, né, graças a Deus, agradeço a todos vocês que deram força pra gente, semana que vem eu mostro pra vocês como é que ele vai ficar estalando. Então, minha gente, toda hora eu pinto um pouco e paro, pra respirar, descansar o bracinho da velha, né, gente. Passei o branco aqui, já lá pra cima não dá, porque é da minha vizinha, mas não é por ser dela, não, que eu teria prazer de pintar, mas eu tenho medo de botar a escada que eu tenho que ir alta e cair, morro de medo. Então, passei o branco aqui, ó, que já tá chegando na varanda, né, e comecei aqui nessa, perto do portão, né, passei ele o amarelo. Gente, amarelo por quê? Eu já expliquei, aqui eu vou pintar de branquinho, porque eu tinha muitos corantes amarelos antigos, já perdendo a validade, então, o muro, pra não ficar daquele jeito que tá lá, olha, só no cimento, é melhor botar a cor. Cheguei, que eu adoro, gosto demais, fica muito alegre, vocês não tem noção, assim, de noite, quando eu sento ali na varanda, eu fico olhando assim, tudo clarinho, bonitinho, né. Então, minha gente, tô passando aqui, iniciando o amarelo, passei ele primeiro, porque ali é apertado, é um beco. Botei essa escadinha ali, ó, mas é bem apertadinho, porque eu tenho minha plantinha ali, né. E, na sequência, eu mostro pra vocês um pouquinho aqui, depois que eu pintar a parte de cima, quando chegar aqui embaixo, eu mostro, tá, minha gente, enquanto... Enquanto esse poçante aqui, minha gente, eu quero explicar o seguinte, muita gente vai falar, nossa, comprou carro velho, gente, eu não sou de luxo, eu não tenho luxo. Pra mim, o importante é estar funcionando, todo bonitinho, claro, sem ferrugem, sem essas coisas, funcionando super bem e documentado tudo direitinho, gente. Então, é isso aí, não tem luxo, não. Pra mim, vale muito mais um carro velho do que um carro do ano pra me dar gasto. Um carro velho você arruma, fica todo bonitinho, interaço, e outra, não corre perigo de ser roubada, né. Se bem que, ele mesmo sendo 2006, nós vamos fazer um seguro, claro, né. E é isso aí, minha gente, daqui a pouco eu mostro mais. Minha gente, bem que eu tava sentindo a diferença dali, vê se vocês veem a diferença. E em cima é uma faixa branca, o que é que eu fiz? Olha, olha, coisa linda. Vou ter que passar branco lá na faixa branca, ali também. Ainda bem que aqui eu não finalizei, só um pedacinho. É uma faixa branca, gente. É a idade, já é a velhice chegando. Então, minha gente, já consertei o erro aqui meu, né. Também já tava ficando de noitinha, aí me perdi. Já passei aquela faixa branca, né, que acompanha aqui. Com lilászão. Aqui é o finalzinho. Quer dizer, é o iniciozinho do muro que vai lá pra minha varanda. Como vocês viram aí, eu pintei tudo de amarelo, ficou feiaço. Mas agora já melhorou, né. Porque eu já havia iniciado aqui essa parte aqui. Até lá no final do galinheiro com uma faixa branca, que eu achei mais legal, né, gente. Então é isso aí, minha gente. Hoje o sol tá de lasca. Tá assim, um solzão bem fortão. Mas olha o céu, gente. Coisa maravilhosa. E agora, minha gente, eu vou passar um branco pra fazer. Olha, quem conhece esse ser? Hum, hum. Gostam? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não pode brincar, não pode brincar com ele, não. Mostra logo a Bilal. Agora, gente, aqui finaliza a garagem, né. Já dá uma cor mais alegre, né, gente. E eu vou agora passar o branco aqui. O negócio é ficar por trás dessas arvorezinhas aqui, ó. Passar o branco e depois eu vou ver a cor. Não sei se eu compro o violeta, porque meus corantes já acabaram. Pra continuar aqui. Ou se eu faço mais uma palhaçada, ele bota mais uma cor diferente. Minha gente, minha gente. Sente, sente o sol aqui no Rio de Janeiro, gente. Aqui tá dez sol pra cada sovaco, minha gente. Tá um calor da gota serena. Tô suando pra caramba, mas é gostoso, né. Gostoso porque é um calor fresco, entenderam, gente. Agora eu não quero muito fresco, não, porque hoje é sábado, né. Hoje é sábado, aquele ciclone, aquele ciclone. Hoje já ventou. Quando eu levantei, era às nove e meia da manhã. Porque como vocês sabem, eu tenho insônia, né. E ó, durma, acorda, durma, acorda, é uma coisa. E toda vez que eu acordava, eu orava a Deus. Meu Senhor, leve esse ciclone lá pra cima, lá pra cima. Mas eu soube, através da minha amiga, Daiane, Lady Di, de São Paulo, que lá ventou muito ontem à noite. No Rio Grande do Sul, hoje, tá frio, né. Tá frio e um vento, mais ou menos. E aqui no Rio de Janeiro, mais nove e meia, começou a ventar. Quando as árvores já fazem assim, eu já fico apavorada, gente. Eu fico, olha, no momento, tá um ventinho assim, aquele sol não quente por causa do vento, né. E também porque ainda estamos no inverno. Mas já dá pra você sentir aquilo entrando dentro da sua pele, te queimando tudo. Por isso que eu tô assim, hoje, top. Terminei já aquela pinturazinha. Vocês viram, agora eu vou pra ali, pra aquela parte. Onde eu mostrei. Depois pra esse paredão aqui. Mas, minha gente, então, a respeito do carro, né, que eu falei que íamos pintar, o Glauco achou melhor não agora, porque ele fez inscrições em várias empresas pra ser entregador online, de vendas, né, online, né. E ele já foi aceito em algumas, então ele escolheu uma das mais próximas. E segunda-feira, se Deus quiser, se Deus permitir, ele já começa a fazer as entregas dele, graças a Deus. Eu agradeço a todos que oraram, né, por ele, deram muita força pra gente continuar, né, persistindo. Então, vamos deixar essa pintura pra depois mesmo, porque o carro não está com... Ele está com a pintura sem brilho, uma pintura mal feita, claro. Mas ele está em ótimo estado, a gente já pagou as multas, como eu falei, né, o IPVA de 2022 e 23. Ele está totalmente legalizado. E a única coisa de mecânica que tinha que fazer, o mecânico nosso já fez ontem, que foi trocar duas peças do trambulador. Acho que é trambulador que passa a marcha, né? Então, foi bem baratinho. Uma foi R$21,00, eu acho. A outra foi R$26,00. A mão de obra foi R$100,00, porque deu muito trabalho, né? Mas agora dá até pra Laidinha passar de marcha numa boa, porque eu estava sentindo que o globo que estava passando assim, ela pulava, né? Então, está show de bola, preparada pra começar o trampo, graças a Deus, gente. Então, vou mandar aqui tirinhos de beijo pra Belenita de Jesus. Lady Di, lá de São Paulo, minha amigona, te amo, é esposa do Missa. Eles moravam em Rainha Isabel, agora já tem uns meses que moram em São Paulo, estão super bem, super felizes. Que Deus continue abençoando a vida de vocês com muita prosperidade, saúde, vida, acima de tudo. Eliette, comentarista. Eliette, muito obrigada por participar da minha live. Está sempre ali, nos meus vídeos também, eu sei que você assiste. Não comenta, porque é muito pouco tempo, né? Realmente eu entendo isso, mas muito obrigada, tá? Um beijão, que Deus te abençoe, que Deus continue te dando o conforto, né? Pela perda do seu irmão. E a vida é isso aí mesmo, né? Beijos também, te lindos, beijo pra Vanusa Andrade, pra Cida Moura, pra Saraquei, lá de Brasília, Gessina Pereira, e pra todos vocês que estão aqui, sempre comigo, vocês que estão caindo de paraquedas, e estão gostando, pra vocês que estão chegando, que vão chegar, olha, tirem de beijo pra vocês, vão aproveitar esse dia maravilhoso, porque eu estou sabendo que de noite, minha gente, ou... Ai, pior que tudo de noite, é pior, né? Que esse tal, desse cara aí, que eu não vou nem falar o nome mais, pra não atrair, vai chegar com um pouco mais de força à noite, mas eu ainda tenho tempo de orar, vocês também, pra que se ele realmente aparecer, que ele vai lá pro céu, e eu... Tchau, tchau, fui feliz sabadão pra todos vocês, até amanhã, se Deus permitir, tchau. tchau, tchau, tchau.